Fala galera, beleza? Joe aqui, mais um vídeo pra vocês. Bom, nesse vídeo aqui galera, eu vou tentar trazer pra vocês dois probleminhas, tentar não né, eu vou passar pra vocês aqui dois probleminhas que eu tive aqui com o New Civic e que realmente assim, mexeu o saco durante esses seis anos que eu estou com ele. Pra quem tá chegando agora aqui no canal, esse daqui é o New Civic 2006, fabricado em 2006, modelo 2007. Eu estou com esse carro aqui desde 2018 galera, então já tá indo pra seis anos com o meninão aqui. De lá pra cá eu tive várias manutenções e duas manutenções assim que mais me encheram o saco galera, eu vou passar pra vocês aqui nesse vídeo tá? Bom, vamos pra primeira que é a direção hidráulica desse carro, ela é uma direção problemática infelizmente, você arruma ela, coloca tudo original Honda, aí o problema de normalmente ruídos né, ela faz ruídos, volta com frequência tá? Então a direção hidráulica desse carro aqui, infelizmente é uma direção hidráulica problemática tá? Infelizmente galera, então assim, nesses seis anos que eu estou com esse carro, o que mais me enche o saco é a direção hidráulica tá? Você vai lá, arruma, compra tudo original como eu falei pra vocês, aí não resolve, aí você leva numa especializada, o cara fala que tem que fazer adaptação, colocar da Volkswagen, do Voyage no caso, que dá certo aí nunca mais vai dar problema. Mas cara, eu pelo menos galera, cara eu tenho um carro da Honda, eu vou fazer adaptação e colocar coisas da Volkswagen, isso pelo menos pra mim cara, eu tenho toque com essas coisas, vai ficar martelando na minha cabeça, ah se o carro tá com uma peça da Volkswagen, ah não sei o que, não é original, entendeu? Então eu não tenho as moral de fazer isso, o cara que eu levei lá, eu já até recebi vários comentários aqui no canal da galera falando que fez também, colocou a do Voyage, colocou a do Gol G5 e não teve mais problema, realmente a direção fica boa, fica só um pouquinho mais dura né, a direção fica mais rígida, mas não afeta assim muito né, então já teve comentários aqui também, mas galera, como eu falei, eu não tenho as moral de fazer isso no meu carro, cara. E esse problema da direção hidráulica é um problema que mais me deu dor de cabeça tá, galera, o segundo problema chato aqui desse carro que eu tive durante esses 6 anos que eu estou com ele, foi na bomba de combustível pessoal, a bomba de combustível desse carro aqui, assim que eu peguei ele, ela começou a me trazer alguns problemas. E eu fiquei mais bravo galera, porque eu levava pra resolver o problema e a galera né, os mecânicos que eu levava na época, eles não iam direto ao ponto, eles não iam trocar a bomba e também nem eu sabia que poderia ser a bomba né, porque o problema era o seguinte, eu vou tentar aqui galera, passar pra vocês o que realmente acontecia tá. Nossa, estão botando fogo ali embaixo, mas vamos lá pessoal, o que acontecia? Eu saia com o carro, ligava lá de manhã, o carro pegava perfeitamente, aí beleza. Eu ia no mercado por exemplo, pegava o carro, ia no mercado, chegava lá no mercado, parava o carro, fazia minha comprinha lá, durava mais ou menos cerca de 10 minutos, 20 minutos. Botaram fogo aqui galera, aí beleza, voltava pro carro, ia dar partida no carro, o carro ligava e morria, aí eu ia tentar ligar de novo, ele não ligava por nada, tinha que esperar ali cerca de 20 minutos, meia hora praticamente, pra conseguir ligar o carro cara. Esse problema, esse problema me assombrou por mais ou menos aí, um ano galera, porque eu levava pra arrumar esse problema, aí é o que eu falei pra vocês, o mecânico que ia lá, acusava o sensor de rotação, vamos comprar o sensor de rotação, ia lá na Honda, 700 contra o sensor de rotação, comprava, aí ia usar o carro, o problema continuava, levava no mecânico de novo, ah, vamos trocar o relé da bomba, trocava o relé, continuava dando problema, Vamos trocar as velas, troquei vela, continuava dando problema, entendeu galera? Então foi trocando um monte de peça, aí cara, eu comecei a entrar em fóruns americanos aí, porque lá nos Estados Unidos, o Civic lá é basicamente igual esse modelo aqui, ele é só gasolina, esse modelo aqui é o modelo só gasolina, e esse modelo lá é quase a mesma coisa, e tem vários problemas que eu encontro só lá, Alguns problemas que dá nesse carro aqui, que eu encontro só em vídeo de norte-americano, em fóruns aí da galera lá dos Estados Unidos, então um cara lá fez um vídeo falando que o carro dele tava com o mesmo problema, ele mostrou, realmente era o mesmo problema, e ele trocou o refil da bomba, Aí eu falei, cara, eu vou comprar esse refil, fui no mercado livre, comprei o refil, comprei da marca Denso, que é a marca original, comprei no mercado livre né galera, eu não tenho certeza se era realmente a peça nova, sem uso, mas eu comprei, levei numa auto elétrica, o cara instalou o refil, Cara, nunca mais deu problema aqui no meu carro, desde quando eu troquei o refil, nunca mais deu problema, já tá indo acho que pro terceiro ano que eu fiz essa manutenção, e nunca mais o carro morreu, ficou um tempo ali sem ligar, depois ligar, entendeu? Esse problema foi chato pra resolver, mas também na hora que eu resolvi, já era, então cara, se algum dia você tiver esse problema que eu tô passando pra vocês, sei lá, você que tem um Civic, ou que assiste o canal aqui, porque futuramente quer ter, se você comprar um new Civic aí e tiver esse problema de tentar ligar ele depois que você usou, tá galera, não é a primeira partida, se você dá a primeira partida e ele morre, a primeira partida do dia, aí pode ser outros problemas, O problema é que eu tinha, igual eu expliquei pra vocês, eu ligava, funcionava perfeito, ia no mercado na hora que eu ia ligar de novo, e depois galera, o que que o pessoal me falou, né, que normalmente poderia ser, a bomba de combustível, ela não tava mais segurando pressão, então eu tinha que ficar esperando um tempo com o carro desligado, né, porque ele não conseguia ligar, então depois de meia hora eu conseguia ligar ele porque ela conseguia pressurizar o sistema, aí funcionava, entendeu? Então a bomba tava com esse problema de não segurar pressão, até me perdi aqui no que eu tava falando, mas é isso galera, esses foram os dois problemas mais chatos que eu tive aí durante esse tempo com o new Civic, como eu falei pra vocês, seis anos com o carro, e cara, de resto, é problema assim, que você leva no mecânico, ele vai fazer o diagnóstico, vai falar, tem que trocar isso, você vai lá e troca, uma peça ou outra, é lógico que vai sair, uma mais cara que a outra, né galera, infelizmente o new Civic pra manter aqui com peças de boa qualidade ou comprar na concessionária Honda vai sair salgado aí, tá, eu já sempre deixo vocês cientes disso, da galera que pensa em comprar o new Civic, cara, saiba que manter esse carro aqui e não é pra qualquer um não, tá galera? eu não tô querendo aqui também me esbanjar, né, falar que, pô, o cara é foda, o cara mantém o Civic, não sei o que, mas não é pra qualquer um não e realmente galera, depois que você deixa o carro 100%, cara, é de boa é o que eu falo pra galera, você comprou um new Civic, ele tá com várias manutenções pra fazer e você quer ficar com o carro, no começo pode ser pesado financeiramente, mas depois que você deixa o carro em ordem, cara, que nem o meu tá aqui hoje, ó é o básico, é troca de óleo, troca de filtros, fazer um alinhamento, balanceamento, fazer uma revisão de pneu, tá, trocar os quatro pneus aí isso daí é de boa manter, tá, na minha opinião, o consumo desse carro, por ele ser um modelo só gasolina, eu ando sempre com gasolina de boa qualidade o meu trajeto aqui na minha cidade é bem tranquilo, eu consigo consumo aí excelente, por meu modo de usar então eu não tenho o que reclamar do consumo desse carro, então, cara, ele é bem tranquilo mesmo de manter, velho isso é o que eu sempre falo pra vocês, depois que esse carro aqui tá em ordem, 229 mil quilômetros, galera você realmente não acredita, cara, no que esse carro aqui pode te entregar vocês podem ver, eu tô com o ar ligado aqui desde quando eu iniciei o vídeo, rodando de boa o carro, o motor 1.8 leva o carro com ar-condicionado de boa, você não tem nenhum problema então, basicamente é isso, galera queria trazer esse videozinho pra vocês mais um carvlog aí, nesse daqui eu não vou cortar nada eu até recebi, né, uma sugestão de um amigo aí de não fazer corte em carvlog que acaba atrapalhando aí a fluidez do vídeo, né então, nesse daqui eu não vou fazer normalmente eu faço corte quando eu dou uma gaguejada ou quando eu divago muito no assunto, né acaba ficando um negócio nada a ver, eu dou uns cortes mas nesse daqui eu acredito que foi até de boa não gaguejei muito não divaguei espero quando eu tô fazendo aqui o vídeo aqui eu nem percebo às vezes na hora que eu vou editar que eu percebo que eu dei uma divagada mas espero que tenha ficado bom aí, galera bom, é isso, vou finalizando o vídeo por aqui valeu, até o próximo vídeo tchau